Fala galera, meu nome é Vinícius Leão e está estreando pelo Cabeça Dinossauro. Você sabe quem foi? Você sabe quem foi Gaudí? Antônio Gaudí, você sabe quem foi? Antônio Plácido Gaudí e Cornet foi um arquiteto catalão, um dos símbolos da cidade de Barcelona. Apareceu como um arquiteto de novas concepções plásticas ligado ao modernismo catalão, a variante do local da arte no V.O. Antônio Gaudí nasceu no dia 25 de junho de 1852, na cidade de Helz, província de Tarragona. Em 1869, com grande sacrifício, Francisco Gaudí, pai de Antônio Gaudí, enviou seu filho para estudar em Barcelona, capital do estado da Catalunha, na Espanha. Apesar de algumas informações que Gaudí tenha sido talvez um mau aluno, ele somente repetiu em quatro matérias. Gaudí permaneceu mais tempo do que o normal na escola, por causa do trabalho de projetista que exerceu simultaneamente com os estudos e com o serviço militar que iniciou em julho de 1874. Serviço militar que na época era obrigatório. E em 4 de janeiro de 1878, Gaudí foi aprovado pela Universidade da Catalunha. Precisamente no dia 15 de março, ele recebeu seu título de arquiteto. Gaudí, depois de diversos projetos menores, recebeu a encomenda de projetar uma vitrine para a loja de luvas de Esteban Comélia. A vitrine de bronze, madeira e vidro foi exposta no pavilhão espanhol da Exposição Universal de Paris no ano de 1878. A obra fascinou a Dom Eusébio Guell, o rico e culto homem de negócios que se fez apresentar ao jovem arquiteto com o qual iniciou uma relação profissional e de amizade que perdurou durante muitos anos até a morte de Guell. No ano de 1918. A produção arquitetônica de Gaudí é uma grande parte dedicada a Guell. A amizade entre Guell e Guell foi muito boa para Guell. Foram 40 anos de amizade. E o fato de Guell ser uma pessoa de muitos contatos, uma pessoa muito rica e com muita influência dentro da Catalunha, fez com que o trabalho de Gaudí fosse reconhecido muito rápido. Gaudí não foi um homem de muitos relacionamentos. Sua vida amorosa nunca foi mais que um início de relacionamento com Pepita Moreau de Matarô. Antônio Gaudí viveu durante quase 20 anos na casa do Parque Guell em Barcelona. Um parque muito lindo projetado por Gaudí, que eu aconselho a todos a conhecerem. Eu conheci esse parque nos anos de 2004 e 2005, fui lá várias vezes, pois tem uma vista muito linda de Barcelona. Gaudí nunca se relacionou com política, ele era um homem muito fechado e de poucas amizades. Mas os poucos que conheciam Gaudí, lembram de Gaudí como um grande amigo, uma pessoa muito amorosa, muito gentil, extremadamente quieto. Os principais trabalhos do arquiteto catalão Gaudí em ordem cronológica. Casa Vicentes, anos de 1878 a 1880. Capricho de Gaudí, anos de 1883. Templo Expiatório da Sagrada Família, 1884 a 1926, ainda não terminado. E Escolas da Sagrada Família. Palácio Guell, anos de 1885 a 1889. Colégio Teresiano de Barcelona, anos de 1888 a 1890. Palácio Episcopal de Astorga, anos de 1889 a 1913. Santa Coloma de Cervelho, anos de 1898 a 1915. Casa Calvete, anos de 1899 a 1904. Parque Guell, anos de 1900 a 1914. Casa Batlló, anos de 1905 a 1907. Casa Milá, ou mais conhecido como Lapedreira, anos de 1905 a 1907 também. E a cripta da Colônia Guell, anos de 1908 a 1914. O que poucas pessoas sabem a respeito de Gaudí é que ele foi morto por um bonde, foi atropelado por um bonde. E ele foi enterrado como indigente. Ele estava com roupas bem velhas no dia, com barba, e ele também já se encontrava num estado assim, bem velhinho. Segundo algumas informações ele sofria de Alzheimer, então ele não estava assim totalmente bem da cabeça. E numa dessas saídas que ele fazia frequentemente, ele foi atropelado, veio a falecer e foi enterrado como indigente. Só no dia 10 de junho de 1926 é que realmente fizeram um enterro junto a seus colaboradores e poucos amigos. Gaudí foi enterrado na capela de Virgem del Carmen, na cripta da Sagrada Família. Gaudí é reconhecido por fazer extenso uso do arco parabólico catenário, uma das formas mais comuns da natureza. Beatificação No Vaticano está em andamento o processo de beatificação de Gaudí. Depois do encerramento da fase diocesana em 2003, todos os documentos do Posítio com a sua biografia passaram por Roma para serem submetidos à congregação para causas dos santos. Para o arcebispo de Barcelona e presidente da comissão do padroado da Sagrada Família, Cardeal Martínez Sistache, Gaudí era um grande cristão. Tinha com uma espiritualidade franciscana, de amor e contemplação das belezas da natureza, imagens da beleza do Criador. Espero que tenham gostado, curta o nosso vídeo, favorite, compartilhe com seus amigos e até o próximo Você Sabe Quem Foi? Tchau!